Guedes diz que já resolveu o problema dos brasileiros, o problema dos negativados. Roda aí o vídeo para a gente comentar, por favor. E de um lado os brasileiros todos negativados, devendo dinheiro, milhares de brasileiros numa situação de crédito difícil, e nós com aquele conceito básico de que precisamos democratizar o acesso ao crédito. Então acabou esse negócio, tem candidato aí dizendo, ah, tem gente que está negativada, eu vou dar perdão, etc. Nós já resolvemos esse problema, o problema já está resolvido. Quem não tem recursos e quer começar a empreender e está com dificuldades, pega a nossa rampa de ascensão social do ministro Onyx, do ministro João Roma. Se você já estava, entre aspas, no paraíso da CLT, já tinha seu FGTS, nós já distribuímos lá atrás o saque aniversário, nós já fizemos agora de novo o saque extraordinário. Você pode ir lá, pegar até mil reais e você paga. Se quiser gastar, gasta. Se quiser pagar um banco, paga. Se quiser trocar de crédito, vai na Caixa, vai lá no Caixa Tem, saca esse dinheiro de um lado, do seu FGTS, que lhe pertence, paga aquele banco antigo e pega o saque novo lá na Caixa. No Caixa Tem, ele vai te dar um empréstimo. Paulo Cavalcante, por favor, agora é a sua vez de falar, Paulo. Gente, quiseram a Deus que a gente tivesse um crédito maior. Eu acho que só quem tem que comprar arroz, feijão, essas coisas, sabe o que 800 reais, mil reais ajuda. E quem está com despesas também, isso ajuda demais. Eu acho que tem que aumentar mesmo o Bolsa Família. Isso ajuda as pessoas. E a linha de crédito, que nem essa outra, é bom também. A pessoa para de depender de um, como é que se fala, um juros que é altíssimo, um parcelamento de cartão. Foi o que aconteceu há tempos atrás. Você libera muito crédito, a pessoa se enrola, fica devendo, estoura um cartão, e aí não sabe o que fazer. É diferente, infelizmente, nos Estados Unidos, as crianças são ensinadas, não só nos Estados Unidos, mas em alguns países da Europa, as crianças são ensinadas a mexer com o crédito desde o primário. Economia, né? Ela aprende a como gerenciar, como ter um capital, como ter verba, ter capital para isso, capital para aquilo. E isso é muito importante. Tem situações que você tem que esquecer que você tem aquele dinheiro, tem que deixar lá no canto, porque aquele dinheiro é para tal coisa, ou para isso, ou para aquilo. Não é todo mundo que consegue. Então, se a gente puder ajudar o Brasil agora, quanto mais, melhor.